Em 30 de outubro de 2018, recebi a seguinte mensagem do Pai Eterno, em preparação para o Natal. Fiquei surpreso que Deus Pai me deu essa mensagem. Naquele momento, estávamos longe da festa. O Senhor me disse, meu filho, escute e escreva, e insisto que essa mensagem seja comunicada a todos e em todos os lugares que você pregou, nos Estados Unidos e no Canadá. Lembre-se da noite em que Padre Pio o trouxe ao céu para ver a Sagrada Família. Foi um ensinamento para você e para as pessoas que o ouviram. Foi também um sinal para recordar a noite em que o meu filho amado Jesus nasceu no mundo. Lembre-se de como o meu evangelista Mateus escreveu por inspiração divina do Espírito Santo, como a estrela parou sobre o lugar onde meu filho Jesus jazia. Era um sinal para os reis magos, hoje é um sinal para você, para todos os cristãos e para todas as nações. A Sagrada Família é um sinal segundo o qual cada família deve modelar-se. Exige que cada família que receba essa mensagem tenha uma representação da Sagrada Família em sua casa. Pode ser um ícone, ou uma estátua da Sagrada Família, ou uma manjedoura permanente em algum lugar central da casa. Como a estrela seguida pelos reis magos parou sobre a manjedoura, o castigo do céu não atingirá as famílias cristãs devotadas e protegidas pela Sagrada Família. O fogo do céu é um castigo pelo horrível crime do aborto e da cultura da morte, a perversão sexual e a culpidez em relação à identidade do homem e da mulher. Meus filhos buscam pecados de perversão sexual mais do que a vida eterna. O aumento de blasfêmias e perseguição ao meu povo justo me ofende. O braço da minha justiça virá agora. Eles não ouvem minha divina misericórdia. Agora devo deixar muitas pragas acontecerem para salvar o máximo de pessoas que puder da escravidão de Satanás. Envie essa mensagem para todos. Dei a São José, meu representante, para proteger a Sagrada Família na Terra, a autoridade para proteger a Igreja, que é o corpo de Cristo. Ele será o protetor durante as provações desse tempo. O Imaculado Coração de minha filha Maria e o Sagrado Coração de meu amado Filho Jesus, com o casto e puro Coração de São José, serão o escudo de sua casa, sua família e seu refúgio, durante os acontecimentos que virão. Minhas palavras são minha bênção sobre todos vocês. Quem agir de acordo com a minha vontade estará seguro. O poderoso amor da Sagrada Família será manifestado a todos. Eu sou o seu pai. Essas palavras são minhas. Essas foram as revelações recebidas por Padre Michel Rodrigues nessa data. E aí E aí Obrigado.